Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo testando os analisantes, a última que eu usei foi da Vela em dezembro, meu cabelo não tá muito legal, tá oleoso, tá sujo, ele saiu em uns 25 dias, 20 dias, porque não adianta gente, eu lavo muito meu cabelo, não tá bonito né hoje, porque ontem eu não lavei. E hoje eu vou usar esse daqui da Salon Line, é o Light Color, eu vi que ele tem água oxigenada, tem uns tonalizantes que não tem, pelo que eu sei, ainda tô entrando nesse mundo, ele foi R$12,90 se eu não me engano, e aqui diz que tem óleo de coco e macadâmia. E tem um negócio aqui escrito, cadê? Dura até 35 lavagens, é o preto azulado, é feito brilho gloss, e ele é sem amônia, ai meu Deus, será que eu posso testar de mexe ou meto logo? Aqui tá escrito liberado, sem silicone, petrolato e óleo mineral. Ó, tem até 50% de cabelo, se você tem até 50% de cabelo branco, é uma ótima opção, vamos ver. Aqui na caixa tem a coloração e tem a emulsão ativadora. Gente, aqui ó, na caixa tem a coloração sem amônia, emulsão ativadora, não vem com nenhum shampoozinho, condicionador, máscara de tratamento, eu acredito que é até por isso que seja mais barato, né. E aí aqui diz o quê? Que é só pra misturar? Eu acho que é, só pra misturar. Ai gente, eu sempre fico tensa, porque meu cabelo, né, teste de mexe, deixar agir por 20 minutos, mais o quê? Deixar por 15 minutos só. Vou misturar aqui. Gente, que tanto de produto! É isso mesmo essa quantidade toda, será? Não é, né, mas geralmente é, não tá falando ali, mas geralmente é a quantidade toda do negócio. Gente, agora eu tô sentindo subir um cheiro mais forte. Eu vou fazer o teste de mexe por via das dúvidas. Espero não me decepcionar. Estou lascada. Nossa, esse preto, essa tinta aqui é bem azulada. Vou mostrar a cor pra vocês. Mas você viu azul claramente. Caraca. Olha isso, a luva azul. Vou deixar uns 15 minutinhos aqui, olha só. Gente, eu não gosto muito quando a tinta é assim, que você tem que fazer a mistura. Ó a cor. Ficou se eu estava nada. Prefiro quando vem naqueles potinhos que você já aplica direto no cabelo. Bom, vou esperar. Espero não levar um susto que o meu cabelo fique elástico, né? O gás que não vai ficar não. Senhor, por favor. Teste de mexe é feito, tudo certo pra dar errado. Meu cabelo não ficou elástico, apesar de ter água oxigenada, né, na formulação. Ficou a tinta, ficou. Da última vez. Que paz, eu estava pra em cima achando que não ia dar. Quando eu fui comprar, eu fiquei olhando a formulação de vários, que tem os que não tem, né, como eu falei, a água oxigenada. E aí eu ficava olhando atrás, porque muitas vezes não vem escrito na frente da caixa procurando o que não tivesse, mas é difícil de achar. Será que isso daqui vai puxar muito pro azul? Eu tô achando que vai. Pela cor da tinta. Olha, não adianta. Eu não gosto de fazer assim, com pincel. Ó, não dá pra sentir onde eu tô passando. Nossa, tem um cheiro bem forte, hein. E não é um cheirinho muito agradável, é um cheiro forte mesmo de química. Agora que eu percebi que eu esqueci de colocar outra luva. Calma. Pronto, agora sim. Parece até... Ai, corante. Eu vi uma seguidora falando que ela usa tonalizante de 15 em 15 dias. É um bom tempo, né, porque a cor do tonalizante ela vai saindo nessa média mesmo. Com 20 dias já não tá mais tão... É pigmentado o cabelo. Por isso que eu prefiro tinta, na real. Mas tem gente que gosta de toda hora ficar trocando a cor do cabelo. Então, finalizante, é uma boa opção. Agora tem que brincar a atenção se eu tô passando nas pontas. Porque eu tenho o costume só de retocar a raiz, né. Ó como é que ficou bem avermelhado. Ele nunca mais abriu pro louro que tava. Eu achei que veio uma quantidade grande de produto. Em relação aos outros. Caraca, agora pra lembrar que eu não passei creme na orelha. Vou ficar com a orelha preta. Caramba, esqueci, gente. Oh, God. Vou ficar toda manchada. Que tristeza. Agora eu tô aqui lembrando que quando eu for passar tinta, eu vou passar uma que eu fiz na publicidade há muitos tempos atrás. Eu não lembro direito o nome dela. Beauty Color. Eu fiz lá no Instagram. Cara, é uma das que mais deixa o cabelo zoado. O reflexo assim, eu acho que é Beauty Color o nome dela. Eu não desembaracei meu cabelo, tá? Antes de fazer uma patência de centavos mesmo. Será que é gente que vai no salão pra tonalizar o cabelo? Porque eu acho que tem. Porque pra mim é tão normal fazer as coisas sadinhas. Nossa, meu cabelo vai ficando bastante rígido, hein. Conforme vai passando essa tinta. Essa tinta não, tonalizante. Cara, aí não vem escrito na caixa, né. Se a tinta é o tonalizante, você tem que ficar tentando identificar na patilheira. As marcas podiam escrever. Tem umas que escrevem tintura semi-permanente, mas tem outras que não escrevem. O problema é esse. Aí você tem que ver se tá escrito dura, até não sei quantas lavagens e tal. O cara tá sujando a minha febre. A minha cheia. Tomara que isso saia. Olha isso. Não tô falando que o meu cabelo tá todo rígido. Ai, vai manchar a minha piranha dourada? Mara que saia. É porque o tonalizante não é tão coisa assim como a tinta, né. Porque a tinta tem lugar que pega e não sai mais. Porém, eu já percebi que se o tonalizante pegar em roupa, mancha igual a tinta. Mas em outras coisas, ele tá mais fácil. Pronto, gente. Agora eu vou deixar aqui uns 15, 20 minutos e eu vou enxaguar. Enxaguar não, né. Lavar. Eu acho que eu não vou usar shampoo. O outro tonalizante da vela, se eu não me engano, veio com shampoo. Esse daqui não veio com nada. Mas eu acho que eu não vou usar shampoo. E aí eu vou só vazar quando você dá dor. Que eu espero que quando eu enxaguar, eu não enfarte. Senhor, por favor. Até já. Estamos no dia seguinte, achei essa tinta muito forte, gente. Manchou várias coisas da minha casa. Manchou parede, manchou chão, manchou mais o que? É, toalha. Mas preto geralmente mancha, né. Só que essa daqui, pra onde eu olhava, tava respingado, tava sujo. Ela é muito forte. Demorou muito na hora de enxaguar com água. Pra sair do meu cabelo. Fiquei mó tempão embaixo do chuveiro. Até a água sair completamente transparente. Achei que o meu cabelo ficou macio. Deus me defederai. Achei que o cabelo ficou macio. Ela tem uns olhos, né, também. Eu gostei dela pelo preço. Achei muito bom. A cobertura dela é ótima. Eu acho que vai durar a mesma média das outras. Olha aqui a Thais. Se o meu cabelo não tá com escova, não tá nada. Me contem aí se vocês já testaram esse tonalizante. Eu tô falando tinta porque eu confundo. É, tonalizante, né. Engraçado porque é preto e você acha que não vai saindo. Mas vai, conforme você vai lavando. Tem pessoas me perguntando lá no Instagram se sai depois. Sai? Só que, por exemplo, se você for loura e botar o tonalizante por cima, principalmente preto, não vai voltar pro louro que era antes, né. Provavelmente vai ficar avermelhado, igual ficou o meu. Bom, gente, é isso. Deixem aí nos comentários se vocês já usaram esse tonalizante da Sala Online. Deixa o próximo que eu devo testar. Talvez eu volte daqui 15 dias pra testar um novo. Tô ousada, hein. 15 dias? Será que eu tô podendo? Um beijo. Desculpa a minha cara de sono porque eu acabei de acordar. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.